Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física e Matemática do vestibular 2025 da UERJ. Eu vou fazer agora a seguinte questão do primeiro exame de qualificação. A questão diz assim, a figura a seguir ilustra o deslocamento de uma partícula pelo percurso FGHI partindo de F sobre os arcos de uma reta e sobre a reta, conforme a indicação abaixo. Observe que CD é igual a R e que CE é igual a 2R. O ângulo DCI é igual a 30 graus e o ângulo ECF é igual a 60 graus. As retas DE e HG são perpendiculares no ponto C. Os arcos de circunferência DIH e EFG possuem o centro em C. O comprimento total do percurso FGHI feito pela partícula é igual a... Então, para resolver essa questão, a gente pode usar a seguinte definição. Ele disse que a gente tem os arcos e a reta, que foi o caminho que essa partícula percorreu. Então, ela saiu daqui e foi até G, de G até H, de H até I. Vamos pensar aqui no seguinte. A definição de arco pode ser feita da seguinte maneira. Para obter o angular, eu pego o linear e divido pelo raio. Então, a gente pode definir isso aqui dessa forma. Então, veja bem. A definição de arco é isso aqui. E aí, a gente pode agora analisar a figura da seguinte maneira. Ele disse assim, entre C e D vale R e entre C e E vale dois R. Então, eu posso deduzir que esse cara aqui também vale R, para que esse pedaço todo aqui seja dois R. Beleza? Outra coisa que ele falou é que o ângulo DCI, ou seja, o ângulo DCI vale 30 graus. E que o ângulo é... Deixa eu mudar de cor aqui. E que o ângulo é CF, ou seja, esse ângulo todo aqui, ele vale 60 graus. Então, eu posso deduzir o seguinte. Vejam bem. Se esse ângulo aqui, que é o ECG, vale 90 graus, a gente pode dizer, então, que 60 para chegar a 90, esse ângulo aqui vale 30. Então, eu chego à conclusão de que esse ângulo aqui também vale 30. Legal? Agora, vamos lá para a definição dos pedaços que ele percorreu. O primeiro pedaço que ele percorreu foi de F para G. Então, a gente pode dizer que de F para G foi um arco. De F para G é um arco. E a definição de arco é, para obter o angular, eu pego o linear e divido pelo raio. Essa figura formada aqui, vê se a gente pode escrever essa figura dessa forma aqui, aonde esse aqui seria o nosso arco FG. E de G até C, a gente vai ter a distância de dois R's, porque de G até C é a mesma distância que de C até R. E o ângulo formado nesse pedaço aqui é um ângulo de 30 graus. Então, pela definição de arco, para obter o angular, eu vou pegar o linear, que seria o meu arco, e dividir pelo raio. Só que aqui, a gente não vai poder usar em graus, a gente tem que usar em radiano, por isso que as respostas estão em π radiano. Então, eu tenho que lembrar o seguinte, que π tem 180 graus. Quantos π têm 30 graus? Então, eu sei que, multiplicando o cruzado, x vai ser 30π divididos por 180. Ou seja, isso aqui vai dar π sobre 6. 180 divididos por 30 dá 6. Então, a minha relação ali vai ficar assim, π sobre 6 é igual a fg sobre 2r. Como eu quero fg, vai ficar que fg vai ser igual a 2πr sobre 6. Se eu simplificar o 2 com 6, isso aqui vai ser o quê? πr sobre 3. Então, eu sei que esse arco aqui, fg, ele vale πr sobre 3. Beleza? Agora, veja bem. Deixa eu descer um pouquinho aqui e mudar de cor. De g até h é exatamente essa distância de d até e. Então, a gente pode dizer que de g até h, a distância que ele percorreu foi r. E agora, eu tenho que fazer o arco HI. Então, eu vou fazer agora o HI. Note que o HI é esse cara aqui. Olha o desenho dele aqui, como é que a gente tem. Está vendo? Então, o HI seria esse aqui, que a gente vai chamar de HI. E essa aqui vai ser a sua distância, que a gente sabe por aqui que vale r. e o ângulo formado ali foi de 60 graus. Então, para obter o ângulo lá, eu pego o linear e divido pelo raio. Só que aqui é 60 graus. Então, a gente sabe que π vale 180 graus. Quantos π vale 60 graus? Então, eu sei que o x vai ser 60π divididos por 180. E isso aqui vai me dar π sobre 3. Então, esse cara aqui vai ficar o quê? π sobre 3 é igual a HI sobre r. Então, eu chego à conclusão que o HI vale πr sobre 3. Então, eu já tenho quanto que vale todos esses caminhos. E aí, agora, basta somar. Vai ficar o quê? πr sobre 3, que é exatamente o meu Fg, mais o GH, que vale r, mais o HI, que vale o quê? πr sobre 3. πr sobre 3 mais πr sobre 3 vai dar 2πr sobre 3 mais r. 2πr sobre 3 mais r está na letra A, a resposta. Beleza?